Vamos ver se com esses ajustes aqui a coisa funciona um pouco melhor. Não vindo tapa na cara, né? Que absurdo já de o cara fazer montanha, eu já choro. Vamos ver o que nos espera. O oponente vai jogar primeiro. Eu tenho ramp pra buscar terreno, mas eu não tenho gates a blaze pra limpar a mesa se o cara vier muito agressivo. Então sinto que será uma partida em que eu vou sentar e chorar. Fez uma planície. Próximo turno a gente vai acelerar um pouco o nosso lado. Ok? Dá aqui de equipamento, talvez. Eu tô sem as coisas de queimar os bichos. Eu tô muito triste. E é um deck de bicho. E eu vou ter que ficar bloqueando aqui infinito. Ganhando tempo só. Até tentar comprar a carta que não veio. É muito ruim. Eu preciso achar um terreno aqui. A cinco do topo. Achei. Ainda bem. Bloquear mais um pouco. Vou ter que fazer uma rota do circuito. Diminuir a quantidade global do... Vigilância, vínculo com a vida e iniciativa. Não, vou deixar aqui porque ele já não bateu com essas daqui, porque esse bicho mata elas. Ah, cara. O que eu faço aqui? Fazer uma rota. Fazer uma rota. Tirar terreno do caminho. Tentar diminuir... A chance de eu comprar coisa. Demora de... Ixi... Eu acho que eu morri. Eu acho que deve ter a... Brazolâmina. É isso aí, mano. Infelizmente é isso. Só os decks jogando com vermelho, fio. E eu não compro as coisas. É impressionante, cara. É impressionante. Ah, mano. Eu só ganhei do deck e não tinha vermelho, por enquanto. O branco e preto. E resolveria, se eu tivesse um gates a blaze ali, um portãozinho em chamas, resolveria muito. Porque na situação que tava o jogo agora, mesmo que eu tirasse equipamento dele, ele não ia conseguir voltar a jogar. Dessa vez eu tô sem ramp nenhum. Vamos lá. Já veio uma carta que a gente substituiu, né? Só falta ele vir com alguma coisa que faz anjo, demônio, diabo ou dragão. Existe a chance de ser um deck um pouco mais lento. Que a gente tenha uma chance. Quer dizer, não sei. Não fez a mana vermelha ainda, né? Ah, não. Anjo. Anjo. Maravilha. Anjo. Anjo. Porque com tudo que tinha pra vir, veio... É com anjo. Tudo bem. Ah, já temos uma carta morta na mão. Bom, mas eu vou ter o gates a blaze aqui, causando, por enquanto, 4 de dano. Vai que é seguro desse jeito, pode saber? Dano vai bater. Aqui dá mais 2, mais 2. Tá. Enfim. Nota, eu vou ficar full taped. Cara, é uma notícia ruim atrás da outra. Eu comprar o fim do labirinto, eu já fico um pouco mais feliz. Não, mas não veio fim do labirinto. Temos um gate a blaze imenso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente já tem 7 portões. Usando 7 de dano em todas as criaturas. Mas eu não tenho muito mais nada. Se eu tivesse o fim do labirinto, eu vou fazer isso. Eu estaria mais sategado porque é um clock, né? Era questão de tempo. Nossa senhora. Deus do céu. Socorro. Bom, pelo menos daqui é algo que eu posso matar com... Acho que o fim do labirinto, tio. Não! 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 É muito azar! Não, 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 não. Não acredito. Eita, fez outro anjo. Ah, ele criou um companheiro do bando de Ajani. Entendi. E a mitológica, como é que tá? Tudo bom? Caramba, a mitológica ainda largou um... Como é que tá, bis? Não voltamos, mas não voltamos assim, né? Pelo não útil. Vou ter que bloquear aqui. Vou tomar dano de graça. Tudo tranquilo? Obrigado pelo seu resub, mano. Valeu aí por 11 meses. Apoiando o nosso canal. Tamo junto. Valeu mesmo, meu querido. É, aí fica difícil, né? Eu sou obrigado a fazer isso. E ficar matando o leãozinho que ele colocar. Valeu mesmo, mano. Como é que você tá? Tudo bom? Mas não é uma volta, tá? Os canais ficaram como um hobby mesmo. Na questão do meu trabalho, não tenho como manter as duas atividades. Mas, né? É, né? Virgulhar de cabeça nas duas atividades. Então fica como um hobby mesmo. Passar um tempo. Bom, agora... A coisa vai melhorar um pouquinho pro nosso lado, né? Vou esperar ele usar a habilidade do Ajani. Pra ganhar um de vida, pra subir aquele cara. É isso aí. Tá? Ele deve ter remoção na mão pra tá segurando assim. Bom, não posso matar anjo. É, tamo na correria, cara. Tamo na correria e trazendo o conteúdo assim... Light. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete. Vou fazer três anjos só. Três anjos não me... Essa quantidade de cartas que ele tem na mão não vai me resolver muita coisa, eu acho. E... Assim... Conteúdo bem casual. Não tô podendo investir muito tempo. Mas... Os momentos que eu estiver jogando e puder streamar, assim, no fim do dia. Durante a semana é o que dá pra fazer. Jogando um Magiczinho, que é uma coisa que eu tô voltando a gostar. Né? Eventualmente jogar o Play. Play 5, né? Mas sem placa de captura, né? Fazer aquele esquema de fazer a stream com o Remote Play. Mas a parte... O bom é que a parte pessoal tá... Tá indo, cara. A parte pessoal tá... Tá seguindo. Bom, agora eu vou matar esse Ajani. É... Ele deve ter remoção, talvez. Então, eu vou fazer... Um atacante pra lá. Dois pra cá. Ele vai salvar o Ajani. Vai matar um bicho meu. Sentar os destroços. Ah, é. Tem remoção. Infelizmente tem remoção e meu deck é de ficha, né? E eu não paro de comprar coisas que não me servem. Terreno básico. Infelizmente não tenho como pegar terreno básico. Vou fazer um terreno aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu comprar... Eu preciso comprar o Maze's End. É simples. Eu preciso comprar o Maze's End. A hora que eu comprar o Maze's End, a situação melhora muito. Vamos lá de novo, né? Com esse bicho. Coração das cartas, brother. É só no destruir terreno que a situação tá... Tá indo de vento em poupa agora. Beleza, beleza. Agora eu estou empolgado. Agora estamos no clock. Usabilidade. Devolver o terreno pra vir do labirinto. Procurar aqui um. E acho que tem nove, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, ele tem um turno. Eu vou fritar os bichos pra não correr risco, né? É isso. Ele tem um turno. Se ele não explodir agora... Uf! Tá apontando meus terrenos. Vou tá lendo o Maze's End. Tá em choque. E ninguém joga com esse deck. Ninguém joga com isso aqui. É isso. Usar o fim do labirinto. Dá pra não buscar o portão errado. É isso. Décimo terreno. Décimo portão de nome diferente. Vitória. Não importa a vida do cara. Não importa a sua vida. Se você tiver pelo menos um de vida e você usar o Maze's End, você tá safe. Safeizado, né? O cara com 35 de vida, ele simplesmente explode porque nós temos dez portões de nome diferente. Né? Então, é isso, cara. Já, Wilson. Se você estiver vendo, a ideia do deck é basicamente essa. Tá? Só a lista que eu tinha te passado, ela é um pouco diferente. Mas, gira em torno disso. Eu tava explicando que um deck desse no Maze's End, ele vai jogar um pouco diferente, né? Você não pode depender só de destruir criaturas, né? Você vai ter que... A maioria das magias que destroem as criaturas da mesa inteira, elas são feitiços. Você pode fazer no seu turno. Então, o que você vai precisar fazer algumas trocas é por magias que... Instantâneas que você usa e previne todo o dano que seria causado a você naquele turno. Tá? E assim, é um baralho que... vai... vai criar uma certa ilimitada, vai ter uma certa dor de cabeça, né? À medida que você for jogando e ganhando, né? Automaticamente, nas próximas partidas, as pessoas vão começar batendo em você pra tentar te eliminar. Então, é por isso que... Assim, é... Tenha ele, tenha outros também, outros decks, porque esse aqui é um dos que começa a criar um pouco de inimizade. Beleza? Mas, mano, eu adoro o Maze's End é um dos meus baralhos favoritos. Né? Mas tem isso. Ao longe, esse é um baralho consistente, perfeito, principalmente com essa versão barata dele. Até no Magic Físico, a lista barata tem dessa questão de ser frágil. Certinho? Tchau. Tchau.